A entrevista concedida pela nossa ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, está aqui na internet, na página da Jovem Pan. Já dissemos aqui que foi uma excelente entrevista da presidente do Supremo e, ao final, o inteligente jornalista Augusto Nunes recordou que nas páginas dos jornais, na internet, estava o clamor dirigido à própria ministra. Ministra Carmen Lúcia, resista! Resista, ministra Carmen Lúcia! E a pergunta do jornalista, a senhora vai resistir, ministra? E ela aí citou Darcy Ribeiro, ela já tinha citado outro mineiro, o Drummond, citou Darcy Ribeiro, nos seguintes termos, é a frase dela, eu continuo resistindo porque não quero estar ao lado daqueles que venceram por maus caminhos, como dizia Darcy Ribeiro. E realmente o grande Darcy Ribeiro, professor, psicólogo, também historiador, sociólogo, antropólogo, tem uma frase a respeito de vencer por maus caminhos que eu acho sensacional. Darcy Ribeiro disse isso, fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, ele foi um grande antropólogo, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Darcy Ribeiro, bom dia São Paulo, bom dia Brasil.